E mesmo com a pandemia, as obras de infraestrutura em todo o país não pararam. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das obras de pavimentação na BR-135, em Coribe, na Bahia. Localizado no oeste baiano, a quase mil quilômetros de Salvador, Coribe foi o palco da entrega das obras de adequação de 67 quilômetros da BR-135, que passa pelos municípios de Jaborandi, Coribe e Cocos. As obras incluíram a correção de traçado, a reconstrução, redefinição de curvas e o alargamento da via. As adequações na BR-135 deram não só a caranova à rodovia, mas também transformaram o trecho num corredor logístico para o escoamento de grãos da região conhecida como Mato Piba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, facilitando o envio da produção até o porto de Itaqui, no Maranhão. Além do escoamento de grãos, que vai estar por aqui, que eu vejo essa possibilidade de crescimento, também essa relação com outros estados, igual Minas, por exemplo. Compra e venda de gados de Minas aqui, eu acho que essa relação vai melhorar. Vamos fazer o que está faltando para pavimentar no norte do estado, vamos fazer o que falta de São Desidério até a Correntina. A licença ambiental para o trecho da caverna está próxima, está quase saindo. A licença ambiental da ponte sobre o rio Corrente está saindo. Também foi entregue a duplicação da travessia urbana no acesso à cidade de Coribe, com iluminação e ciclovia. Na cerimônia, o presidente Bolsonaro se comprometeu também com a entrega de títulos fundiários a famílias da região. Resolvendo a questão dos 574 famílias que era o título, quem sabe consigamos vir aqui e entregar esse título a essas pessoas, porque elas estão se libertando agora. Com o título na mão, as pessoas se libertam de um julgo que outros governos impuseram nessas pessoas.